Esse é o Drops, e hoje vamos falar sobre Castlevania. Eu achei... a primeira temporada é meio fraquinha, mas é bacana. O bom mesmo foi a segunda temporada, vai. Cara, a primeira temporada, na verdade, foi uma mistura de... Ah, é isso que a gente tem e é isso que vai ser. É, mas a primeira temporada tem a melhor cena de desenho já feita em todos os tempos, velho. Que é a chicotada no olho, velho. Ai, puta, eu ia falar disso, cara. Puta que pariu. Ai, que delícia, eu precisava desabafar. Caralho. Cara, aquilo é ao mesmo tempo impressionante e libertador. Impressionante e libertador. Cara, as cenas de luta são muito bem coreografadas. São. São. É muito visceral, cara. Aí, eu senti falta da... Não sei, não que eu seja psicopata, mas eu sentia falta de algo... Cartu... Estilo cartu... Violência gráfica. Que fosse mais explícito. É, graficamente mais explícito. Não, e pois é. E é uma coisa que nunca foi abordado. Não vou dizer abordado, mas nunca foi... É... Nunca teve uma... Uma atenção, assim. É, nunca deram uma atenção... Não é nem uma atenção. Nunca foi uma coisa interessante de se mostrar. Uma prioridade. É, uma coisa interessante para se mostrar nos jogos, mas é uma coisa marcante na série, que é justamente a violência. Sim. É, porque é engraçado que você não vê esse tipo de violência, entre aspas, gráfica nos jogos, né? Aham. É, porque é bem mais cartunesco, assim. É menor, né? É tudo... Não, mas hoje a gente tem tecnologia para isso. Sim. É. Não tem tanta... Hoje a gente tem tecnologia para isso. O público tem maturidade para poder assistir esse tipo de conteúdo, porque se fosse, sei lá, uns 10 anos atrás, eu acho que não ia dar certo igual o da hoje, entendeu? Apesar de que você for pensar bem, cara, a gente viveu numa época que tinha banheira do Gugu. Então, né? Não, mas a questão é a seguinte, eu acho que também pelo fato de ser uma série que passa num local mais fechado, não é tipo coisa de TV aberta, que você simplesmente liga a TV e assiste, não. Ali no caso, tem uma barreira que é a assinatura do serviço, que é lá na Netflix, no caso. E tem toda uma série de alertas lá, ó, a faixa etária disso aqui é isso aqui, a história disso é isso aqui, aí quando você já começa a assistir, você já tem uma noção de como é que vai ser o negócio. Então, ou seja, você foi avisado. No começo você vai ver o Trevor, o Trevor é um pau no cu de primeira. Ah, sim, só um detalhe, só um detalhezinho, só pra contextualizar. Desde quando anunciaram que iam fazer a série, falaram que eles iam tomar como base, ou seja, não é diretamente baseada, eles iam tomar como base, ou seja, vamos começar dali. É o enredo, barra, roteiro, barra história que se passa no Castlevania 3. Onde os personagens principais não é Symphony of the Night, né? É, não, mas no Castlevania 3 são justamente esses três personagens que são os principais lá, que são o Alucard, o Trevor e a Saito. Aí você me fala, o Symphony of the Night tem uma ligação com esses três aí? Não, é simplesmente o mesmo universo de Castlevania. É simplesmente a primeira vez que o Alucard apareceu, mas no caso dos jogos é tipo assim, ah, é o filho do Drácula e pronto, só isso. É o Drácula invertido. É. Ahá, se vocês não sacaram essa, amiguinho, sim, Alucard é Drácula, a gente traz pra frente. É um nome muito foda, inclusive. Ah, não, isso inclusive faz a gente lembrar do nosso amigo, um abraço pro nosso amigo o Fabrício Alucard, deve estar nos ouvindo novamente aí. Eu ainda não acredito que não ouviu Alucard. Cara, eu vou te mandar o perfil dele no Facebook, você vai ver. Ah, mas qualquer coisa pode, mas eu quero ver. Mas eu sou ele, eu chamo ele de Fabrício Alencar. Alencar. E o seu nome era Treffor, com um F. Treffor? Eu gosto disso. Ah, é terrível. Treff? Treffi? Oh, meu Deus, não. Você é Treffi agora. Don't. E, poxa, tem umas coisas que são muito legais, que é o meio de como que a magia funciona ali, tipo, a saifa, e todo aquele clima, tipo, aquele climão de... meio de área medieval mesmo. Porra, o começo, o começo é uma das coisas mais tristes, gore e desgraçadamente fodas. Cara, é tão pesado. É a primeira vez que você vê um bebê, sei lá... Sendo machucado por demônios. É muito, é bem pesado, assim. Pra quem não gosta de... Não, mas tô falando, tipo, de quando queimam a mulher do Drácula na fogueira, da Inquisição. Aliás, né, deixa eu comentar uma coisa aqui, o seguinte, uma coisa que eu achei muito legal nesse jogo foi o seguinte, o porquê do Drácula ser tão rancoroso como ele é da maneira que a gente conhece. A pousse, cara, ele perdeu a pousse. Não, não. Não mexe com a pousse do cara, velho. Faz o que quiser, cara, mas não mexe com a pousse do cara. É porque assim, pra quem não viu, e pra quem... e também pra poder ajudar a relevar... Cara, Drops, tem spoiler. Ó, gente, tem spoiler, beleza? O pessoal já tá pensando em saber que tem spoiler, então eu nem aviso que tem spoiler. Eu aviso só no texto. Se a pessoa tiver pelo menos o trabalho de ler lá o texto lá da publicação, vai saber que tem spoiler, mas já tá implícito. Mas que é o seguinte, o Drácula, ele já era um cara malvadão e tudo mais, só que aí, cara, a maneira como a esposa dele entra na história é tão inusitada que você pensa assim, cara, a mulher, ela... É o bichão mesmo. Ela é o bichão mesmo. É tudo por causa de buceta, velho. Tô falando... Não, é porque assim, ela entra lá na casa do Drácula, entra na casa do Drácula, parecendo, sei lá, uma... Por ser que é a ascensão e a queda de qualquer homem. Acabou o Drácula, depois do Drácula. Não tem jeito. Acabou todo o poder do Drácula, o Drácula tem sobre... Mas assim, resumindo, ela chega, ela não tem medo dele, tá nem aí que ele é um vampirão, um senhor das trevas e não sei mais o quê. É, e tudo mais. Aí ela entra na vida dele, o Drácula começa a ficar interessante. O Drácula se interessa por ela, não é pelo fato dela ser mulher, não é pelo fato dela ser bonita, mas é pelo fato de ela ser inteligente. É por ela ser brilhosa, ela tem mais pica que ele. É, é por isso e pelo fato dela ser extremamente inteligente, porque o negócio dela era querer sempre saber mais, o negócio dela era a ciência, a tecnologia e tudo mais. Isso que deixou o Drácula, nossa, essa mulher é pra casar, entendeu? É, era uma mulher de atitude e ela não precisou ser, sei lá, ser babaca ou nada, ela simplesmente era uma mulher que queria ter conhecimento numa época que ninguém tinha, podia ter conhecimento e por causa disso ela foi queimada na fogueira da incrição. Ainda mais mulher, que tinha voz na época que você aborda a história, né, que é... É aquele negócio de uma mulher que tá... Qualquer pessoa, põe a rédea na sua mulher, sabe? É, aí vem a sacanagem, tipo, a filha da putagem morre, que é simplesmente o pessoal da igreja vem, eles matam ela simplesmente porque ela é uma mulher inteligente. É, assim, o fato dela ter conhecimento de ciências e tudo mais, o pessoal da igreja é ignorante demais e, tipo, ah, não, ela é uma bruxa, a gente tem que acabar com Ela é conhecedora de ciências aplicadas. É, conhecedora de ciências ocultas, né, ciências místicas. Exato. Não, ela só é mais inteligente que todo mundo ali, ó. E, cara, os gritos da atriz, os gritos da atriz. Não, a interpretação de todo mundo ali, cara, dá uma coisa ruim. Vocês assistiram dublado, legendado? Eu sempre assisti dublado. Eu comecei a ver... Eu gosto de assistir animação dublada, cara. Assim, eu também gosto muito de assistir dublado, mas essa, mas no caso dessa série de Castlevania, em específico, eu comecei a ver dublado, mas aí depois, quando eu fui, eu, como a primeira temporada são só quatro episódios, né, aí eu falei assim, ah, não, então eu vou assistir de novo o legendado. Quando eu assisti o legendado, no original, aí eu, ah, não, eu vou ficar no original, cara, tá muito mais... Cara, até o ator que faz o Alucard e faz de uma maneira muito mais imponente do que o ator que faz na versão brasileira, cara. Hum, vou assistir de novo, então, no original. Cara, eu acho engraçado, porque o Belmont lá, como é que ele chama mesmo? Trevor. Trevor, cara, ele é muito canastrão, velho. Ele é. Ele é muito canastrão. E é um grande, se você for filho da puta. É. Ele chega a ser irritante em certo ponto, no começo, mas... As piadas com o saco dele são ótimas também, dá pra vocês largarem do meu saco, o cara leva uns três, quatro chutes no saco. Não, e tem muita piada pesada também na série, né? É, não assista com seus pais. Não assista com seus pais. É, assista com seus amigos, vocês vão se divertindo. Cara, bebês sendo comidos por demônios, cara. Bebês sendo comidos por demônios. Só isso, né? E, cara, a segunda temporada, ela... Nossa, é muito, mas muito... Cara, a segunda temporada, ela teve uma coisa que me chamou muito a atenção na época que começaram a sair as notícias, trailer... Mas acho que foi antes de sair o trailer oficial, algumas outras notícias, que o Adi Shankar, que é o showrunner da série, né? Ele virou e falou assim, não, a gente vai introduzir mais alguns personagens aqui. Por exemplo, a Carmilla ia entrar, isso aí eu já fiquei assim, nossa, a Carmilla... Cara, aquela Carmilla... Sim, eu não conheço, igual como eu falei no cast de Castlevania Games, eu não sou a conhecedora profunda da série. Pra mim é tudo novo, cara, porque quando eu joguei também o Castlevania, eu não tinha essa... A Carmilla... É, pois é. Eu não manjava ela. É, anunciaram que a Carmilla ia entrar na série, mas o que me chamou mais a atenção foi que eles iam trazer o Hector e o Isaac. Hector e o Isaac. Aí eu virei e falei assim, nossa, o Hector e o Isaac, que tipo assim, pra quem não sabe, o Hector e o Isaac, eles são respectivamente o protagonista e o antagonista do segundo jogo do Playstation 2, o Curse of Darkness, que é um jogo assim, meio passou batido, entendeu? Só pra quem acompanhava mesmo o Castlevania Mental, que conhecia. Aí quando eles anunciaram isso, eu pensei, putz, cara, vai ser muito foda, porque o Hector é um personagem foda. E o Isaac, no jogo, ele é uma... Cara, ele é o Pablo Vittar Evil, no jogo. O estereótipo dele é o Pablo Vittar, só que demoníaco, diabólico, entendeu? Aí eu pensei, putz, cara, o que eles vão fazer com o Isaac no jogo? Aí quando eu apareci pela primeira vez o Isaac, uma pessoa totalmente diferente, um cara careca, moreno, negro, com umas feições mais egípcias, vamos dizer assim, né? Aí eu olhei assim, cara, esse vai ser o Isaac, cara, ficou muito melhor. E ele, tipo, ele é um dos personagens que roubam a cena na segunda temporada, cara. Aham, muito foda. E no final da segunda temporada já dá a entender que ele vai ser um cara que... O vilão vai ser o vilão da terceira. Vai ser um dos principais vilões da terceira. Esse vilão da terceira também, junto com a Carmilla. Uma coisa assim. A Carmilla foi a que mais me surpreendeu, porque ela... A Carmilla é outro personagem que, assim, no jogo, ela não tem tanto espaço, assim, nos jogos. Mas na série ela ganhou um espaço ali, que eu falei assim, cara... Porque, assim, no Circle of the Moon, no Circle of the Moon, que você enfrenta a ela, ela é responsável pela perseguição do Drácula. No Circle of the Moon, quem traz de volta o Drácula é a Carmilla. Aqui é uma coisa um pouquinho mais diferente, né? Eles meio que expandiram a questão de vampiros. É. Tem outros vampiros fodões no mundo. É, existe, tipo, um conselho vampírico ao redor do mundo. Aí, por causa do que aconteceu com... Por causa da vingança do Drácula com a humanidade, todos eles se juntaram pra poder... O Drácula reuniu todos eles pra poder ajudar ele a destruir a humanidade. Aí, nisso, a Carmilla vem... Aí ela vê que o Drácula tá meio... Meio, vamos dizer assim, fraco, por causa da perda dele e tudo mais. Não, não é só por isso. Porque ele parou de beber sangue. É, também. Porque foi uma promessa que ele fez com a mulher dele, né? Não, não. O Alokard... Não, o Alokard ele fala durante a série. Tudo isso que o Drácula tá fazendo é a maior carta de suicídio do planeta. Ele parou de se alimentar e ele tá fazendo tudo de propósito pra alguém matar ele. Ele tá fazendo tudo isso por amor, pra alguém matar ele. Eu me lembrava disso. Eu ia assistir de novo, só que eu não... É. Tanto é que isso é bonito. Por que eu acho isso bonito e foda? Porque lembra o filme Drácula, de Bram Stoker. Que tem lá o Keanu Reeves e tal. E, cara, é a mesma pegada. O Drácula, ele é um filho da puta. Tudo isso por amor. Porque ele tá lá atrás da mina. Que é a reencarnação da mulher dele. E, porra, se botarem isso ainda lá na frente... Vai ser foda pra caralho também. Mas não sei se vão acabar chegando nesse ponto. Não tem isso no... Ah, cara... Eu tenho fé que a série ainda vai melhorar muito. Nossa, cara, já tem um tesão. Eu acredito nisso. Já tem a terceira temporada confirmada, mas não tem data ainda. Ah, mas a Carmila se revelou. Você nota que a Carmila já é uma filha da puta, já conforme vai passando o tempo. Aí chega no finalzinho. Aí você olha assim... Sua vagabunda! Demônia! Desgraçada! Não, ela pega o Hector e trata ele igual um cachorro. Literalmente! 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 Como um cachorro! Nossa, olha assim. Sua sádica do caralho! Tô cantando Kelly Key na minha cabeça. Kelly Key? Kelly Key, cachorrinho. Ai, que droga. Tipo... Se não me engano... E boa parte dos personagens de Castlevania, eles são inspirados em... Sim, a maioria dos personagens dentro da mitologia de Castlevania, elas são baseadas em... Em personagens, entre aspas, reais e de literaturas que existem mesmo. Ou então personagens de folclore, geralmente europeu. Mas, cara... Nossa, cara, é muito foda. Quando a luta do Trevor, como posso dizer, nas catacumbas da mansão Belmont, que ele acha lá... Aquele arsenal todo, aquilo lá é um show... Além de um show de referência, são lutas fodásticas. Você pega e olha assim e fala... Nossa, falando em show de referência na mansão dos Belmont, a referência que eu mais gostei foi uma bem sutil que aparece ali, que é o quadro do Leon Belmont, lá no salão. É, o Leon Belmont é quem criou a... Ele é o primeiro. É o primeiro do clã. Ele era um... Primeiro do clã é matar vampiros, você fala. É, ele foi o primeiro e por causa dele os Belmont são caçadores de vampiros. E lembrando que, tipo, aquela arma que o Trevor usa não é a Vampire Killer. Aquilo que ele tá usando é a Morning Star. A Morning Star, ela é outra... É outro chicote. É um chicote anterior à Vampire Killer. Eu não sei se a Morning Star vira Vampire Killer, mas é outra arma. Ah, vou esperar pra ver, né? Que é um chicote corrente. E, cara, os movimentos, cara, de luta dele com aquela porra daquele chicote, cara. Vai ter... Cara, é impossível. É impossível. E fazer aquilo lá. Não, mas tem muita coisa que é de luta de Kung Fu mesmo, cara. Não, velho. O cara joga o chicote, ele pega o dedo, bota o dedo num lugar certinho. O chicote faz uma curva, velho. Ah, vai se ferrar, velho. Não, é impossível, velho. Mas tudo bem, né? Mas tem isso. É tudo por questão de física. Physics, bitch. Basta de fatos reais. Science works, bitch. Uma série que se baseia na história do Drácula. Isso é muito bom. Tanto que no final da primeira temporada, a luta do Dark Knight é... Porra, cara. Que isso, velho. Essa luta do Alucard com o Trevor é legal também. Não, até a hora que o Trevor inventa de dar um chute no saco dele, o Alucard diria assim, cara, isso aqui não é uma briga de barra. Tem a classe. É ótimo aquilo. Ele é sempre sereno, né, velho? É. Nossa, e aí, pra fechar com chave de gold, a luta do Alucard contra o Drácula. Puta que pariu. Não, não, mas antes disso. Antes disso, quando os três entram no castelo e começam a tocar a música lá. Puta merda. Ai, gente. Nossa, eu tô tão doido. É o tema da entrada do castelo. É, é o tema lá. É... Peraí. Vou ter que buscar o nome da música aqui que eu dei um branco, velho. Fiquei tão assim... Tem a luta deles com os outros vampirão lá. Que, nossa, a Saifa vai mostrando que ela não é foda à toa, né? Porra. Ela vai pegando e vai só distribuindo a sua porrada. O Alucard vira lobo, cara. O Alucard vira lobo. Mano, que... Lobinho. Au! Nossa, ele faz um regaço também. O Trevor junto, porra. É lindo. E o jeito que eles fazem pra... Pra... Desculpa... Pra forçar a Castlevania pra teleportar. Porque a Castlevania é o nome do castelo, né? Que a gente falou no cast passado, né? Dos jogos de Castlevania. A Castlevania, ela é uma entidade. Ele é meio que um ser consciente. Ela é uma máquina, além do castelo. Então ela tem a habilidade de se teleportar. E eles meio que forçam a Castlevania pra teleportar pro lugar. A Saifa quebra o motor do castelo. É muito engraçado. A Saifa quebra o motor do castelo. É, aí até que depois que acabou tudo lá. No último episódio, acabou a luta. Acabou tudo. Estão todo mundo naquele clima de despedida e tal. Aí eu... Eu não lembro quem que fala lá. Aí a Saifa fez assim. Olha, desculpa, mas eu... Eu acho que não vai dar pra fazer muita coisa. Porque eu quebrei o motor do castelo ali. Não tava fazendo nada. Ah, e o nome da música é Bloody Tears. Ah, Bloody Tears. Mas, cara... A luta do Alucard contra o Drácula. Que desbunde. Antes disso, até a luta do Drácula contra a Saifa, o Alucard e o Trevor. Que ele invoca a bola de lava, que é um golpe clássico do Drácula. O Drácula sempre tem aquela bola de magma que ele invoca. Porra, velho. E o... Bola de fogo. E o Drácula e o Alucard, eles destroem o castelo na base da porrada. Puta que pariu. Que tesão. Não, aquele penúltimo episódio é tipo assim... Cara, é tudo que eu sempre quis ver e nunca pedi, mas obrigado. Mas obrigado por terem... Por terem feito isso. Aham. E porra, o pedaço daí que é o que... Ao mesmo tempo que é lindo de você ver, te corta o coração. Que tipo, eles vão brigando, o pai de repente, e o Drácula joga o Alucard e atravessa uma porta, você vê... É a porra do quarto do Alucard, cara. Aham. Nossa, velho. O Alucard é filho dele e tal. Cara, é muito emblemático. É o menino dele, né? Eu vou ser morto pelo meu filho dentro do quarto dele. Não, e ele tipo, ele olha assim, ele olha a foto da esposa dele, né? Com a alucard dele e ele pega... Tá a foto da Lisa com a Alucard novinho lá. É tipo, ele com aquelas garras gigantescas, pá. Ele se autoabraça e fala, meu amor, eu tô matando o nosso menino. Velho, olha isso, cara. E ele chorando sangue, pá. E tipo, ele... É, ele... Com dor... Pensa só, você é uma criatura que vive milênios. Ele tá sofrendo, ele tá sofrendo. Ele tá sofrendo ali. Não é tipo, você vive milênios, séculos. Você finalmente encontrou alguém que te dá um motivo pra você viver. Que você largou da porra do teu castelo pomposo e foi viajar o mundo pra conhecer o mundo porque sua mulher virou vegano. Você virou vegano. Por causa da mulher e a porra toda. E ela é morta de uma maneira cruel. Horripilante. Pela própria espécie. Pela própria espécie. E aí ele pega e... Cara, ele ficou tão transtornado, assim, com tanta dor que ele não pôde pensar em outra coisa, outra jeito de se vingar e de se matar. E aí ele pede pro filho dele matar ele. E aí o... E daí, do jeito clássico, né? Com uma estaca de madeira, o Alokard acaba com o sofrimento do próprio pai. Tanto é que no final da série toda, o Alokard senta na cadeira e chora igual uma criança. Não, no final da série não. No final da temporada. É, no final da temporada. Tipo, ele senta, cara, e chora. Porque, tipo, ele tava segurando aquilo tudo aquele tempo inteiro. Então, tipo, mostrando que... Cara, e aquela cena... Não, e essa cena dele sozinho lá no quarto chorando é muito pesada, velho. Porque não tem música, não tem nada. A cena é o quarto, é dia, é dia e de manhã, o castelo tá todo quebrado, o Trevor com a Saifa já foi embora. Aí ele tá lá sozinho, puxa a cadeira, senta e desaba. E desaba. E desaba. Desaba. E desmorona. Cara, muito foda. É um negócio, assim, de sentimento mesmo. Não é só um show de referência pra fã. É uma história bonita e profunda. É, porque, assim, ele salvou a humanidade? Salvou. Mas qual foi o preço que ele pagou aí? Teve que matar algo? Ele pagou com a família dele. Ele teve que matar algo, porque é só por causa da família dele. Diferente de alguém. Né? Diferente do... Do Kyle Ray. Diferente, por exemplo, do Trevor, que muito provavelmente ele vai construir uma família com a Saifa. Que é o que acontece. O Trevor tem... Ele dá continuidade pro legado dos Belmond e pra Saifa. Que aí vem o... Não, sim. Porque quem não sabe na mitologia, o Trevor e a Saifa, eles têm um filho. E esse filho é o Simon. Que é o clássico do Castlevania 1. Né? Sim. Esse mesmo. Simon Belmond. Simon Belmond. Porque... Daí, ele já tá com a Vampire Killer na mão, já. Pelo menos na... No... Nas box art. É um chicote normal. Não é um chicote de corrente. É, resta ver se a terceira temporada o... O Simon já vai estar entre nós ou se ele vai estar a caminho, né? Pô, mas daí tem que ver o que vamos fazer com o Hector, né, cara? O Hector vai virar um velhinho. Não, sim. Porque o tempo vai passar ali, né? Então tem que ver quanto tempo vai passar pra ver o que vai ser. Se, por exemplo, se vai mostrar... Se vai mostrar a Saifa grávida ou se já vai mostrar o Simon criança, entendeu? Ou se vai mostrar... Ou se vai, tipo, ser o Hector tentando vazar do domínio da Carmilla. É, deve mostrar. E aí depois vai pro... É, deve mostrar isso e no passar do tempo essas outras coisas também. Cara, é muita coisa, velho. É muito foda. A metodologia que eu souber é linda. É muita coisa pra trabalhar ali. Ficou muita coisinha aberta, muita coisa pra trabalhar ali. Deixaram muito o gancho. Eu tenho perguntas sobre os Ancestors de Trevor. Eu descobri uma caixa de espelhos sobre... Vênuses. Você é certeza que foi um dos Ancestors dele. Você não encontrou ele embaixo do seu bolo de criança. Mas, nossa, cara, eu não podia ter esperado por coisa melhor. E a ideia, inclusive, da primeira temporada era ter sido um filme, né? Mais ou menos do estilo do Voltron. Era a primeira temporada... Primeiro episódio... Quatro episódios de vinte minutinhos. É, vinte minutinhos. É, uma hora de... Quase um pouco mais de uma hora. É, era pra ser tipo um filme... Média-metragemática. Mas foi uma boa estratégia do Netflix de ter alterado pra virar série. Não fica amassante, né? É, também não fica pesado. Que porra! E provavelmente eles estavam testando, né? Tipo, como fosse igual um piloto, né? Estavam testando. Nossa, a morte do bispo. A morte do bispo é... Nossa, eu me regurgizei na hora que ele morreu. Caraca! Ah, é muito... É muito libertador ver aquele velho... Só teve tanto tempo da minha vida que eu fiquei tão feliz de alguém morrer numa série, cara. Foi a morte do Ramsey... Não, não... Não, também tem outra coisa, né? A morte dele, velho, foi no local mais... Mais improvável, pelo menos pra ele, né? Porque assim, ah, estou dentro da casa de Deus. Aí o demônio vai lá comer ele. É, mas ele... Eu não lembro o que ele fala. Só sei que ele fala uma coisa que dá até um arrepio, velho. O negócio que o demônio fala antes de matar ele, foi assim, ah... Ah, é um capetão que vai lá matar ele, né? É, o bispo... Não, vários. Ele é... Não, primeiro tem só... Tá só um. Aí tá só ele e o bispo. Eles estão conversando lá. Aí o bispo tá cagando de medo. Ele começa a rezar, falar que é lá a casa de Deus, não sei o quê. Aí, cara, eu não lembro agora o que o demônio fala, mas ele fala que Deus não tá aqui pra ver isso, não. É, e fala uma coisa desse tipo. Assim, não, isso aqui é só uma... Isso aqui é só um prédio. Deus abandonou vocês, uma coisa assim. É, tipo isso. É um negócio que quando ele fala, você até sente um arrepio, que pensa assim, caraca, velho, agora esse bispo vai se fuder muito, muito, muito. Sim, cara. Nossa, nossa, velho. No primeiro episódio, cara, quando o Drácula, ele vai... Ele anuncia que vai sacanear. Ele chega assim e fala assim, ó, vocês mataram a minha mulher. Como a minha mulher é da espécie de vocês, eu vou ser benevolente e eu dou pra vocês um ano pra sumir daqui. Abandona a Valáquia. Eu quero Valáquia vazia. Mas se vocês ainda tiverem aqui um ano, a gente conversa de perto. Aí ele aparece no rosto dele saindo do fogo. Ah, e os caras, ó, vejam só, essa mulher que tinha mesmo pacto com o demônio, não sei o que lá. Aí, tipo, passa um ano, aí os caras tudo, olha só, ele não fez nada, rá, 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 nós somos foda. De repente começa a chover sangue e aí é um regaço, velho. Não, loucura. Aí, tipo, por que ele deu prazo de um ano? Porque ele era bonzinho? Não. É porque um ano era o tempo necessário pra ele concluir o ritual pra invocar o inferno na cidade. Aham. Ah, é. Pra ele abrir a porta da casa da mãe Joana. Exatamente. Tanto é que ele fala pra velhinha, tipo, quando ele chega na casa da mulher dele, né, que tá tudo queimado que os caras levaram embora, e aí a senhora que a esposa dele curou, ela tava lá e tá lá, né, lamentando e tudo. Aí ele chega assim do lado dele e olha assim pra ela e fala assim, suma de Tavalaquia. Aproveita e suma daqui. Você não vai querer tá aqui. É, ó. E aí a velhinha pega no pé. Ele chega e dá um tapinha na casa dele. Ó, minha tia, eu tô te dando uma chance. Melhor tu picar uma. É, aproveita, viu. Vai tirar umas fé pra carinho. Vai dar um rolê. Vai dar um rolê. Ó, eu sei que você foi legal com a minha falecida esposa, mas nem por isso eu vou te poupar, mas eu vou te dar uma vantagem. É, vai correndo na frente aí que uma hora eu te alcanço. É, vou te dar um ano de vantagem. Vai, vou te dar um ano de vantagem. Ah, mano. Um ano pra quem é imortal não é nada, né? É? Este episódio também é um oferecimento da Casa da Bruxa Goiânia. A Casa da Bruxa Goiânia vai realizar um evento no próximo dia 21 e eu estarei presente lá caso você queira ver minha cara feia e minha barriga gorda e trocar uma ideia, fazer umas fotinhas e tudo mais. Compare isso. Dia 21 a partir das 10 da manhã. Mais detalhes você confere no link aí na descrição ou direto pelo Instagram da Casa da Bruxa Goiânia. É o arroba a Casa da Bruxa Goiânia. Tudo junto. Só clicar lá e seguir pra poder ficar por dentro desse e de outros eventos que vão acontecer lá nos próximos meses. Tchau.